Hoje, na nossa série de miniaturas e coisas para bonecas, vamos ver algumas ideias de como fazer talheres e pratos de uma forma fácil para as nossas Barbies. E se você já gostou, já deixe seu like e se inscreva para muito mais miniaturas e coisas para bonecas. E vamos a mais um tutorial! Para fazer os talheres das nossas bonecas, usei um papel mais grosso, como o dessa caixinha. E desenhamos usando a própria mão da boneca como referência para o tamanho dos talheres. E recortamos. Se quisermos, podemos usar as peças que cortamos como molde para fazer talheres em outros tipos de materiais, como essa tampa plástica. E para deixar os talheres mais parecidos com os de verdade, dobramos levemente, fazendo uma curvatura no cabo do garfo. E para arredondar a colher, usei a ponta de uma caneta para modelar o papelão. Para pintura, usei esmalte na cor prata e com um palito, tiramos o excesso. E eles ficaram assim. Para esse modelo de pratinhos para bonecas, usei um pedaço de EVA e algumas tampas para arriscar o formato. Cortamos e fixamos com cola para EVA. Agora é só pintar, decorar e montar a mesa de jantar das nossas bonecas. E esse foi mais um tutorial de miniaturas e coisas para bonecas Barbie. Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!